Olá a todos e bem-vindos a essa pequena aula de hoje, onde vou falar sobre leite em pó desnatado, leite em pó integral e compostos lácteos. Será tudo a mesma coisa? Será que são imprescindíveis dentro do nosso sorvete? Por que se usa esses produtos dentro de um gelado ou do sorvete? Vamos lá e vamos descobrir essas coisas. Muito bem pessoal, sabemos, seguindo também nossos vídeos, que o sorvete é chamado de gelado, de sorvete, mas quimicamente é a mesma coisa, é uma composição química de água e vários nutrientes. Sabemos também que desses nutrientes, uma das partes, pelo menos quando falamos disso, sorvete de creme, base de leite, uma das partes importantes são as proteínas e nossa fonte de proteína principal é o leite em pó desnatado. Primeiramente, como se faz o leite em pó? O leite em pó é praticamente a essicação do leite normal. Se pega o leite integral ou desnatado, dependendo do resultado que queremos, e primeiro se aquece a 70 graus, isso para não, digamos, estragar, estressar as propriedades das proteínas, então, se aquece primeiro a 70 graus, se tira a grande parte da água, vira um leite muito denso, que não tem nada a ver com o leite condensado, lembrando que o leite condensado tem sacarose na sua composição, mas vira um composto, um leite muito denso, e depois desse leite é borrifado, através de um jeito de ar, a 130 graus. Isso faz que a quantidade de água restante é evaporizada e fica quase só a parte sólida, ou seja, ficarão as proteínas, a gordura e, no caso, também a lactose e sais minerais e uma pequena parte de água, ou seja, não consegue, digamos que durante a lavoração desse produto, a indústria não consegue tirar totalmente a água, mas normalmente essa quantidade de água vai de um 4 a um 6%. Então, isso basicamente é um leite impo. Agora, por que usamos um leite, por exemplo, um leite impo desnatado dentro do sorvete? O leite impo desnatado é a nossa fonte de proteínas, ok? Ele é um produto rico em proteínas, geralmente, que vai de um 30% a um 35% de proteínas, e visto que é aconselhado atingir uma boa quantidade de proteínas dentro dos nossos cremes, para determinados fatores, que já explicamos também aqui nos nossos vídeos, usamos um leite impo desnatado para fazer isso. Mas, Mirko, por que não usamos, então, o leite impo integrado? Poderíamos usá-lo? Claro que podemos, gente. Poder usá-se pode. Agora, o que acontece? Que o leite impo integral, a nível de proteínas, é menos rico rispêta o leite impo desnatado. O leite impo desnatado, repito, chega a ter, mediamente, um 35% de proteína, quando o leite impo integrado chega a ter, mediamente, um 26% de proteína. Então, por uma questão de concentração, então, o leite impo desnatado se usa em uma quantidade menor respeito a o leite impo integrado, por uma questão de concentração usamos o leite impo desnatado. Então, lembre-se que o leite impo desnatado não é nada mais que uma fonte de proteína no nosso sorvete. Muita gente, por exemplo, usa o leite impo integral para reconstruir sua rezeita. Ok? É só nada... Digamos que, se falamos de gelato italiano, e se queremos manter a tradição do gelato italiano, não é aconselhado, mas eu não quero dizer que não podemos usar esse produto. Por quê? Porque é uma fonte de leite, é uma fonte de proteína, é uma fonte de gordura, e, ao mesmo tempo, baixa bastante o custo do nosso sorvete. Então, podemos usar leite impo integral, mas para reconstruir. E se usássemos, invece, um leite impo integral, um leite impo desnatado, ou seja, se começamos nossa rezeita a partir do leite impo desnatado, é a mesma coisa? Ou, digamos que, basicamente, temos, pelo menos, fonte de proteína, no leite impo desnatado faltará gordura, que podemos pegar através do creme de leite, de uma boa manteiga, se queremos gordura latina, ou podemos pegar uma gordura vegetal. Então, podemos dizer que isso também pode ser usado um leite impo desnatado. Depois, teremos que fazer nossos cálculos, se, a nível de gordura, que não tem um leite impo desnatado, quanto me custa depois do meu sorvete. Mas, na realidade, para criar nossa mistura, nosso sorvete, podemos usar seja um que o outro. Agora, também temos no mercado aqueles que são chamados de compostos lácteos. Um composto lácteo é, basicamente, uma parte de leite impo, dependendo se é desnatado ou integrado, se tem gordura ou não tem gordura, é basicamente açúcares, normalmente cortado com glucosio. Agora, é conveniente trocar, por exemplo, um leite impo desnatado por um composto lácteo? É conveniente, por exemplo, trocar um leite impo integral por um composto lácteo? Muitas empresas, especialmente essas pequenas indústrias, compram composto lácteo para, digamos, substituir o leite, sobretudo o leite impo integral, para reconstruir aquela parte de leite. Agora, a conveniente existe se realmente a quantidade de proteínas aportadas através desse composto lácteo é a mesma quantidade de proteínas que a gente aporta, que a gente, digamos, coloca através de um leite impo integral. Agora, se o meu composto lácteo, a nível de preço, se o meu composto lácteo custa, fazemos um exemplo, R$14,00 ou R$15,00 um quilo, e o leite impo integral me custa R$23,00, R$24,00, R$25,00 um quilo, temos que ver a paridade de proteínas, qual é o mais caro, porque às vezes, mesmo achando que estamos gastando menos, na realidade, estamos gastando mais. Por quê? Porque geralmente um composto lácteo tem um 12,13% de proteína, quando, repito, um leite impo integral, por exemplo, tem um 26% de proteína. Então, para ter o mesmo preço, se eu pago, faço um exemplo, R$14,00, o composto lácteo, para ter a mesma quantidade de proteína, a gente tem que colocar o dobro de quantidade respeito ao leite impo integral. Então, R$14,00 vezes 2,00, R$28,00. Pagamos, por exemplo, R$25,00, R$26,00, o leite impo integral, aí está que estou perdendo, não é mais conveniente. Então, sempre temos que fazer esses calculos baseados também no custo e para que serve aquele produto baseado nas proteínas. Lembrando que depois, se não composto lácteo, eu repito, tem geralmente glucosa, e lembrando que o custo da glucosa é bem mais barato de R$13,00, R$14,00, geralmente, pelo menos, o que eu vi no mercado, não tem muita gordura, pouca gordura, porque a gordura láctea é aquela cara, então, para baratear o preço, se coloca, às vezes, não tem nem gordura. Então, muito cuidado, aconselho sempre de fazer essa conta para ver se, efetivamente, é conveniente comprar um composto lácteo ou é conveniente, ou é mais conveniente comprar um leite imposto integrado ou um leite imposto desnatado. Bom, digamos que isso por hoje é tudo respeito ao leite imposto. Agradeço a todo mundo que olhou esse vídeo. Não esqueçam de seguir a gente no canal de Instagram, sobretudo, no nosso canal de YouTube. Aliás, inscreva-se ali embaixo que temos um botão para se inscrever e espero todos vocês nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí